Oi amiga linda, tudo bem com você? Deixa eu te dizer, eu já estou fazendo uma coisa bem inusitada. Eu estava aqui no momento de exercício meu e aí uma amiga minha me ligou, nós começamos a conversar. Obviamente quando as minhas amigas me ligam quase sempre é tipo, vã, me ajuda, estou com determinada situação. E aí eu desliguei o telefone com ela e pensei assim, quer saber, eu vou fazer um ao vivo sobre isso que nós duas acabamos de conversar. Por quê? Porque é um assunto de interesse da maior parte das mulheres. Amiga linda, deixa eu te falar um negócio, você está vendo um link que tem aqui próximo desse vídeo? Esse link pode estar na parte de cima, pode estar na parte de baixo, pode estar na lateral. Procura amiga linda, procura. Deixa eu te falar uma coisa, quando você clica naquele link, você deixa o seu e-mail e aí você vai receber dicas para você se transformar em uma mulher poderosa. Então super vale a pena você acessar, enquanto eu vou estar conversando contigo a respeito deste problema que essa minha amiga está passando e o que eu falei para ela que pelo visto vai começar a mudar a mentalidade dela, tá? Aí eu já vou me exercitando aqui também, né amiga linda? Deixa eu te falar uma coisa, ó. Uma das coisas que essa minha amiga me disse foi, eu já tenho 66 anos, eu não posso mudar, muito tempo já se passou na minha vida, eu fui criada dessa forma, eu não consigo ter uma mentalidade diferente. Amiga linda, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa parar de pensar como você, parar de pensar com a mentalidade dentro da onde você foi criada e educada. Amiga linda, quem nasceu em 1950 tem a seguinte mentalidade, que depois dos 50 anos as pessoas são velhas, as pessoas estão acabadas, a vida já passou, a vida já passou, simplesmente tem que se aposentar, simplesmente tem que passar a viver uma vida de velhinho. Esquece, esquece. Os 65 anos de hoje são os novos 45 anos. E a pergunta que eu fiz para essa minha amiga foi o seguinte, amiga, diz uma coisa, mas se você não tivesse 65 anos, e se você tivesse 45 anos, você faria as coisas de uma maneira diferente? Ela falou, claro, porque daí eu ia ter mais tempo na minha vida, com 45 anos as coisas seriam diferentes. Só que eu falei para ela, acontece que você não tem 65 anos, só você acredita que você tem 65 anos? Na verdade, você tem 45 anos. As pessoas que estão vivendo hoje, dentro da nossa mentalidade atual, elas não têm que pensar com a cabeça de 65 anos, achando que 65 anos de hoje, é 65 anos de quando ela tinha 15 anos. Amiga linda, quando eu tinha 15 anos, eu achava que todo mundo, depois dos 25 anos, era uma pessoa velha, acabada, eu ficava louca da vida, porque minha mãe não me deixava sair com 15 anos, eu queria ferver, amiga linda, eu queria ferver. Só que depois eu entendi que 25 anos, a gente é bebê. Com 65 anos, hoje, você tem 45 anos. Então, você tem que se perguntar, o que você faria de diferente na sua vida, se você tivesse 45 anos, deixa eu te dizer uma coisa, ó, você que tem hoje 45 anos, tá, você tem que viver com a sua cabeça, como se você tivesse uma mentalidade de 28 anos. Amiga, eu tenho 41 anos, e eu tenho a nítida certeza de que eu tenho, na verdade, 28 anos. O meu espírito é de 28 anos. Amiga linda, não é uma questão de tecnologia, uma questão de cosmético, uma questão de aparência, não. É uma questão de mentalidade. E a partir do momento que você troca a sua mentalidade, então, amiga linda, você tá apta pra simplesmente passar a viver de uma forma diferente, em um mundo diferente, aonde você recria, amiga linda, a tua própria realidade. Você tem que parar de acreditar nos outros e passar a acreditar na sua mente. Todos os dias eu falo pras mulheres, tá, principalmente no Clube da Mulher Magnética, pras minhas amigas, pras aquelas que tem, que convivem comigo diariamente, até mesmo se você assiste os meus vídeos de forma contínua, você sabe que é muito comum eu falar que a sua mente, ela está sempre certa. Se você acreditar que 45 anos pra você o mundo tá acabado, você é muito velha, você não encontra ninguém, você não aprende mais, você não vai ser diferente, nada de mais vai acontecer, que agora você vai viver uma vida de velhinha, você está certa. Agora, amiga linda, se você simplesmente acreditar que 45 anos você pode passar a fazer coisas maravilhosas e que 45 anos, na verdade, você é um bebê, então você também está certa. Ah, Van, como que eu vou mudar a minha mentalidade? A sua mentalidade, amiga, pode ser mudada? Pelos exemplos vivos que você encontra pelo mundo afora. Inclusive, você pode se basear o seguinte em gente que simplesmente começou a fazer coisas magníficas, coisas gloriosas, coisas maravilhosas, amiga linda. A partir dos 40 anos, vamos pensar naquela estilista Vera Wang. Amiga, ela virou estilista? Estilista mesmo? Aos 50 anos, você sabia que o primeiro vestidinho que ela desenhou foi aos 40 anos? Você sabia que ela era tida como uma mulher com fracassos? Que ela até, inclusive, tentou ser editora da Vogue e a mulher não conseguiu de jeito nenhum? Ah, amiga linda, está cheio de gente que simplesmente está adquirindo o poder sobre a própria vida depois, quando é simplesmente um adulto. Você deve, inclusive, ter visto aí um vídeo que está rolando na internet de um senhor chinês, tá? Que simplesmente ele tem 80 anos e ele agora está trabalhando como modelo. Porque ele disse que aos 50 anos ele estava se sentindo completamente acabado, ele começou a se exercitar, mudou a alimentação dele, começou a malhar e aí ele simplesmente começou a adquirir o corpo que ele gostaria de ter e começou a trabalhar como, ui, e começou a trabalhar como modelo, amiga. Então, eu vou te dizer uma coisa. Ah, eu apertei alguma coisa aqui que eu não sei se está dando certo. Mulherada, está certo aí? Está tudo certo aí? Eita, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Não sei. Vamos continuar. Vamos continuar. Qualquer coisa e vocês me avisem. Alô? Vocês estão me ouvindo? Deslize para a esquerda para revelar. Ah, deslize para a esquerda. Ah, deu. Voltamos, voltamos. Ou então eu só sumi para mim mesma. Então, amiga linda, você pode dar uma olhadinha, por exemplo, no vídeo desse homem e começar a se inspirar nesses exemplos, amiga linda, nesses exemplos de pessoas que começaram a fazer a vida delas valer a pena. Então, você precisa o quê? Trocar a sua realidade. Trocar a sua realidade e parar de acreditar naquilo que o mundo te disse. Sabe por quê? Porque o mundo te disse, amiga linda, muitas mentiras. Eu vou te dizer o seguinte, quer ver? Ah, até vou lá do outro lado da piscina porque eu vou pegar um copo d'água agora. Eu fico muito feliz, muito feliz, porque eu sempre contestei as verdades do mundo. Se aquilo que o mundo dizia era fato ou não. E você, amiga linda, você precisa simplesmente adquirir essa mentalidade e começar a contestar. Contestar a maneira como você foi criada, contestar os seus valores. Contestar aquilo que o mundo te disse, contestar aquilo que os teus pais te disseram. Deixa eu te dizer um negócio, amiga. Existe algo chamado repetição de costumes familiares. A gente tem a tendência, quer a gente queira ou não, de fazer exatamente aquilo que os nossos pais faziam. Se lembra daquela música que diz que nós ainda somos muito parecidos com os nossos pais? Isso é um fato. Só que se você não se alertar pra isso, você simplesmente estará agindo como eles a vida toda. Ok, se seus pais tiveram as melhores ações. Mas a questão é o seguinte, e se simplesmente as crenças dos seus pais não eram as melhores crenças? E se de repente eles tinham uma visão negativa do mundo? E se de repente eles eram pessoas muito limitadas? E se de repente eles não tiveram muitas oportunidades de ver que no mundo existem coisas maravilhosas e que nem tudo está perdido? Então, amiga linda, você corre simplesmente o risco de ficar vendo o mundo sempre pelo lado negativo. E é exatamente isso que você tem que fazer. Começar a contestar no seu íntimo se tudo aquilo que foi te ensinado é uma verdade ou não. Como você vai fazer pra simplesmente fazer essas reflexões? Primeiro, você tem que se perguntar se as pessoas a quais você muitas vezes se modela, aquelas pessoas as quais você está sempre copiando, seja mesmo de uma forma inconsciente, começa a olhar pra você, amiga linda, se você simplesmente não vem fazendo as mesmas coisas que a sua tia, que o seu pai, isso está na nossa genética, tá? É muito normal a gente começar a copiar eles. Mas então você se pergunta, e aí se você perceber, poxa, realmente eu estou fazendo muito parecido com essa pessoa, você simplesmente olha pra essa pessoa e se faz uma segunda pergunta. Se essa pessoa simplesmente é um modelo de pessoa bem resolvida, e se ela é uma pessoa que anda feliz na vida, e se ela teve lucro na sua existência pensando da forma que ela pensa. Se você responder pra você que essa pessoa é tudo de bom, que ela simplesmente está muito bem resolvida, e que ela é uma pessoa que está extremamente feliz com a vida que tem, ótimo, amiga linda, então significa que as crenças dela têm chances, vejam só, têm chances de serem crianças positivas. Não é uma verdade absoluta. Agora, se você simplesmente olha pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, olha pra aquelas pessoas a quais você se modelou, ou aquelas pessoas que você costumeiramente costuma ouvir, ou dar a essas pessoas poder demais, como se elas fossem autoridade na sua vida. Então, amiga linda, se elas não estiverem tão bem assim, então vocês já sabem que o caminho é não agir como essas pessoas. Amiga linda, você está vendo um link que tem aqui na parte de cima, na parte de baixo? O que você faz, amiga linda? Você clica ali naquele link, e a primeira coisa que você faz é deixar o seu e-mail, e aí você vai ter acesso a uma matéria, aonde você vai receber seis dicas de como simplesmente se sentir uma mulher poderosa. E tem mais uma coisa, amiga linda, você acaba recebendo todos os dias no seu e-mail, um videozinho meu, aonde eu vou te dar o meu bom dia, amiga linda, e vou te dar uma mensagem de ânimo, ou te ensinar, amiga linda, a conquistar aquele homem que você tanto deseja. Deixa eu te começar a ler aqui, algumas coisas que as pessoas estão dizendo. A Kenya Moana está dizendo, você é maravilhosa, eu mostrei sua página para minha mãe e ela amou. Amiga linda, um grande beijo para você e para sua mãe também. E sabe qual é o legal? É que hoje em dia a gente não tem mais aquela relação com os nossos pais, no sentido vertical de autoridade. Hoje em dia a gente tem uma nova forma de agir com os nossos parentes, com os nossos familiares, que é uma forma horizontal. Aonde você pode agir com ele como se vocês fossem amigos. Vamos lá, ó. Alcione diz, esse link nunca aparece para mim. Amiga, deixa eu te dizer, ó, esse link está perto do vídeo. Provavelmente você está vendo esse vídeo no celular. Pega esse vídeo e compartilha na sua fanpage, na sua página pessoal do Facebook. Assim que você compartilhar esse vídeo, você vai na sua página e dá uma olhadinha e você vai ver que o link vai estar ao lado, ou em cima, ou embaixo do vídeo, tá? Aliás, quando compartilha, você sempre encontra o link embaixo do vídeo. Aliás, amiga linda, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar esse vídeo agora na sua página pessoal. E aí você propicia que outras pessoas comecem a assistir esse vídeo, receber as dicas e você também fica com o link guardadinho aí para você. Vamos continuar lendo o que o pessoal está falando assim? Ó, a Tatiana Silva Oliveira está dizendo, Vanessa, como sempre, arrasando nos vídeos. Tati, beijão para você, amiga linda. Mas quer saber uma coisa? Sabia que são vocês as minhas inspirações e a minha fonte para criar o material? Porque o que acontece? São as minhas amigas que me ligam, são as mulheres no Clube da Mulher Magnética que interagem comigo. E aí, amiga linda, eu fico tendo cada vez mais respaldo para saber o que fazer, porque eu vou te dizer, isso acaba se tornando uma experiência de vida para mim. Toda essa interação. Vamos lá, ó, quer ver? A Thaísa Carvalho falou, povo tem síndrome de coitadinho aí no Brasil. Esse é o problema. Amiga, quer saber? É uma verdade. O que eu atendo de mulheres, amiga linda, com problema de vitimismo, e que simplesmente adoram incorporar a vítima que ao final terá a salvação porque teve uma vida difícil e cheia de dores? Olha, não é brincadeira, é muita. Mas o que acontece? A gente foi criado dentro de uma cultura que simplesmente ensina para as pessoas, muitas vezes a partir da própria religião, que você tem que sofrer, 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 se debater, apanhar, 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 para finalmente, amiga linda, depois de tanto sacrifício na vida, receber o reino do céu. Então, o que acontece? As pessoas se criam dentro dessa mentalidade, amiga linda. Elas colocam um condicionamento no seu inconsciente e guiam a sua vida por isso, porque elas possam acreditar que só depois de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, é que ela finalmente vai conseguir descansar, ter paz na vida e que Deus finalmente vai olhar para ela. quando, na verdade, amiga linda, a gente pode, a todo e qualquer momento, todo e qualquer momento, simplesmente aproveitar todas as coisas maravilhosas do mundo, ter experiências e nós não precisamos sofrer. Aliás, se você pensa que você primeiro vai ter que sofrer muito, apanhar muito emocionalmente, principalmente nos relacionamentos para depois receber um homem como um presente divino pela mulher de grande coração e boazinha que você foi, você está muito enganada, amiga linda, porque todas as mulheres que eu conheço que elas simplesmente estão centradas dentro desse pensamento, elas estão simplesmente apanhando para o resto da vida delas até hoje, entendeu? Esperando o bendito do príncipe encantado. Então, você não tem que acreditar que só recebe um grande amor gente que já sofreu demais. Para com essa mentalidade, porque tem gente simplesmente rindo aos píncaros por aí, sendo feliz no amor e não precisa sofrer. Aliás, amiga linda, se você tem essa mentalidade, bora trocar de mentalidade, mudar isso, acessa o link que tem perto desse vídeo. Se você não está vendo o link, você faz o seguinte, você compartilha agora esse vídeo na sua página pessoal e depois você vai na sua página pessoal que você vai ver a descrição deste link próximo ao vídeo. Você clica ali, amiga linda, e aí você deixa o seu e-mail ali e passa a ler as matérias, e não só ler essa matéria com seis dicas para você se tornar uma mulher poderosa, mas você também, amiga linda, passar a receber vídeos meus aí no seu e-mail. Vamos lá, tem mais gente conversando aqui, ó. A Aline Reinaldo falou, van sua linda, incrível a escola magnética. Amiga linda, a escola da mulher magnética é fantástica mesmo. E deixa eu dizer para vocês, ela está com as vagas lotadas agora, tá? Mas dá mais ou menos daqui uns 30 dias, ali no início de outubro, vai ter vaga. Então, eu vou avisar a mulherada que quiser entrar na escola da mulher magnética. A escola da mulher magnética, ela vai ter 180 horas de vídeo para você simplesmente mudar toda a sua concepção. Amiga, aí são vídeos incríveis. Eu escrevi o material de cada um deles e vocês vão simplesmente adorar. Vamos lá, ó. A Raquel falando. Van, não esquece de mim. Beijos. Raquel Samara, beijo para você, lindona. A Alessandra Soares falando. Parabéns, aprendendo muito. A Juliana dizendo, aprendi muito com o curso. Ju, Alessandra, beijão para vocês também. E eu fico muito feliz que de alguma forma vocês estão me dando a oportunidade de simplesmente passar passar essas mensagens para vocês nesses ensinamentos. Porque deixa eu te dizer um negócio, amiga linda, a razão do porquê eu estou viva é exatamente essa. Eu sinto que essa é a minha missão, simplesmente aprender e disseminar. Então, vocês são um veículo que propiciam para que eu cumpra a minha missão. E isso faz de mim uma pessoa feliz. Então, vamos lá. A Joyce dizendo. Joyce de Deus Monteiro, eu acabei me separando do meu marido. Estou passando por um momento difícil. Mas seus vídeos, Vanessa, estão me ajudando muito na minha autoestima. Joyce, força amiga. Deixa eu te dizer. Existe vida também após a separação. Eu não sei qual é o motivo do por qual você e seu marido se separaram. Mas uma coisa que você, amiga linda, precisa se colocar na sua mente é que você será feliz com ou sem a presença de um homem. e que se você estiver agarrado a seus projetos de vida, esse momento de separação será um momento menos difícil. Sim, é claro que a gente que dói o coração somos seres emocionais. Mas eu gostaria que você, nesse momento, se focasse em todas aquelas coisas que, de repente, você sempre quis fazer na vida e que você não pôde fazer porque, de repente, você estava dentro de um relacionamento e esse relacionamento estava te tirando do foco. Não que os relacionamentos tirem do foco, mas, às vezes, amiga linda, a gente está dentro de uma concepção onde a gente acredita que a gente tem que se doar, tem que se focar no relacionamento, que o relacionamento é uma coisa muito importante, entendeu? Deixa eu tomar um pouquinho mais de aguinha aqui. Que essa piscina está quentinha, eu fiz um monte de exercício aqui dentro e eu estou falando pra caramba, né, amiga linda? Então, então, Joyce, foco em você e em recuperar a sua autoestima. E aí, se vocês vão voltar, se você vai encontrar um novo amor, se você simplesmente vai tocar a sua vida ainda por um tempo sozinha com você, passa a ser algo secundário, porque o foco agora é a tua recuperação emocional. Vamos lá, ó. A Catiucia Vieira está dizendo, gata, você é demais, minha vida está uma turbulência, quero aprender muito com você. Catiucia, amiga linda, sabe o que você faz? Tem um link próximo desse vídeo. Se você não está vendo esse link, pega e compartilha nesse exato momento esse vídeo aí na sua página no Facebook pessoal. Aí depois você entra no seu Facebook pessoal, porque você vai passar a ver esse link. A partir do momento que você vê o link, você coloca o seu e-mail lá e aí, amiga linda, você vai passar a receber trocentas dicas minhas, uma por dia, todos os dias, amiga linda, de segunda a domingo. eu mando para você um vídeo que eu gravo e eu gravo vídeo para caramba, amiga linda. Então você vai receber aí, vídeo para mais de metros. Vamos lá, Grazi Santos, Van Soalinha e você, é você quem lê os comentários depois? Sim, amiga linda, inclusive eu estou aqui, junto com vocês já lendo os comentários. A Beth Sch, eu não sei se eu letrar, é Sch-T-Shing, Sch-T-Shing, tu é o máximo, Van, sou de Mato Grosso. Amiga linda, grande beijo para você. Eu fui em Cuiabá fazer uma palestra incrível aí. Vamos lá, Magui, adoro você. A Ilma dizendo, amiga, há poucos dias eu vejo seus vídeos e já está me ajudando muito. Lindona, então continua vendo e se inscreve na minha newsletter. Deixa eu te dizer, se você se inscrever na minha newsletter, então, amiga linda, você não vai perder nenhum vídeo. Para se inscrever na minha newsletter, você pode entrar no meu site, que é o mulhermagnética.com.br mulhermagnética.com.br Você clica ali, amiga linda, clica e simplesmente você já vai ver uma janela toda cor de rosa. Você vai lá e coloca o seu e-mail e você clica em quero receber as dicas. E aí, lindona, todos os dias você vai receber as dicas direitinho no seu e-mail. Se você acordar, você já olha para o seu e-mail. Já tem dica minha de autoestima? Vamos lá. Vamos lá. A Larissa Silva está dizendo Apesar de eu ter 17 anos e minha mãe dizer que ainda sou menininha, eu sempre assisto seus vídeos, pois acho bem interessante. Larissa maravilhoso. Sabe por quê? Porque você já vai ser imbuída com todo esse espírito de empoderamento feminino. Aonde você simplesmente vai virar uma mulher que sabe pensar e refletir sobre si. Uma mulher que passa a ter uma autoestima e uma autoconfiança. Amiga linda, 17 anos é uma idade um pouco turbulenta, sabe? Porque muitas vezes a mulher ainda está um pouco insegura quanto ao seu... A jovem, ela está insegura quanto ao seu poder feminino, quanto à sua conquista, quanto ao seu futuro, sobre se ela vai sofrer ou não nos relacionamentos. Então, amiga linda, se você começar a ter conhecimento sobre essa tua autoestima e sobre aquilo que pode vir a dar certo nos relacionamentos, amiga, você só tem a ganhar. Pensa que, de repente, você está na situação de aprender e se prevenir do que depois ter que consertar essas coisas dentro de você. Então, Larissa, um grande beijo para você, lembrando que o conteúdo dos meus vídeos, ele é super importante para jovens de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos, nós estamos, muitas vezes, falando aqui sobre como nos colocarmos diante do mundo de uma forma respeitosa, de uma forma em que a gente simplesmente não vire um capacho dos homens e da humanidade. Vamos lá. A Rosane Ruivo dizendo, gratidão, esse é o sentimento que eu tenho por ti, Vanessa. Amiga, gratidão é o sentimento que eu tenho por vocês, por vocês simplesmente me darem a oportunidade de eu falar para vocês. Vamos lá. A Glaise mandando beijo, te amo. Desculpa, não é Glaise? É... Gildete. Isso, Gildete. Gildete, super beijo para você também. A Cleolice dizendo que ela é uma fã de Londrina. A Neida, Neida, grande beijo para você dizendo que você queria um livro meu. Amiga, deixa eu te dizer, na verdade, eu estou fazendo material tudo em curso agora. Tanto que o mundo mudou. Hoje tudo é online. Então, o livro físico, ele é mais difícil de ser distribuído. Mas o produto online, ele é algo que simplesmente ganha o mundo. Então, amiga, procure de uma forma online que simplesmente você vai conseguir acessar no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Vamos lá. A Maria Souza dizendo, Vã, você é linda mesmo. A Reba do Ai dizendo, mulher não pode nadar. Mulher não pode nada. Ah, mulher não pode nada. Não, mulher pode tudo. Os homens é que muitas vezes pensaram no passado que nós não podíamos, mas agora, amiga linda, estamos aí. O mundo é das mulheres poderosas. Se você não se vê como uma mulher poderosa, amiga linda, então você estará virando um capacho do mundo. Você quer, amiga linda, se transformar em uma mulher poderosa, com uma autoestima? então você, lindona, faz sabe o que? Dá uma olhadinha nos meus vídeos. Para você ouvir os meus vídeos, para você assistir os meus vídeos, basta que você, amiga linda, acesse o link que tem próximo desse vídeo. Como é que você vai fazer? Você simplesmente pode compartilhar esse vídeo que você está assistindo agora no seu perfil pessoal. E aí, quando você compartilha, você consegue ver esse link bem facilmente de onde você tem que entrar. Uma vez que você vê o link, você entra lá, clica nesse link, você coloca o seu e-mail e você vai ter acesso a uma matéria aonde existem dicas para você se transformar em uma mulher poderosa, amiga linda. E é isso que você precisa fazer. Deixa eu te dizer, o meu celular aqui já está indicando, amiga linda, que eu estou ficando sem bateria e outra. Eu já acabei aqui os meus exercícios, né? Então, eu preciso me arrumar para começar a trabalhar novamente. Eu estava com as meninas, eu larguei delas um tempinho para eu fazer os exercícios e aí para eu voltar atendendo o Clube da Mulher Magnética. Então, ó, grande beijo para você, um grande beijo para todas as minhas alunas e você, amiga linda, que está aí de repente querendo se inscrever, deixa eu te dizer, no momento não tem vagas, lindona, não tem vagas, mas se inscreve na minha newsletter entrando em mulhermagnética.com.br que assim que abrir vagas para os cursos online, eu vou estar avisando todas vocês. Então, amiga linda, não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e entrar no link e acessar ele para você receber as dicas da poderosa. Beijo, lindona!